O que você tira desse segundo tempo, que os gols saiam no segundo tempo, e mesmo que é uma discurso, como quer vencer um Corinthians, um time de Série A? É um jogo diferente, em todos os sentidos. A gente sabe que um Corinthians também, quando é valendo um três pontos, tenho certeza que a pegada é melhor. Eu já falei bastante com o Carilho, conversamos bem, foi lá na sala, sobre o jogo, não ter expulsões, evitar aquela chamada pegada, uma falta mais brusca, e assim foi o jogo. Mas, lógico, ganhar sempre é bom, e no Corinthians, a gente sabe que é um tabule muito tempo sem ganhar, então a gente consegue uma vitória, por mais que seja ela amistosa, mas nos dá credibilidade, nos dá confiança, e no primeiro tempo, como você perguntou, muito equilibrado em termos de marcação, poucas chances criadas, os dois times se defendendo, com muita intensidade, e poucas chances criadas, como eu falei. Então, no segundo tempo, quando foram mudadas ambas equipes, abriu um pouco mais, teve mais espaço, mais posse de bola, mais dinâmica e mais situações, e conseguimos fazer dois gols que são muito importantes, principalmente o Coec, que vinha treinando bem, que estava tendo dificuldade de finalização. Hoje eu fiz um gol, e com certeza o grupo ficou muito feliz também por ele. Dois jogadores, hoje, postularam com a titularidade e com oportunidade, no caso de Mendes e o Nailor, tem que se avaliar só dois, tem que pensar que o outro está fazendo o gol, dependendo do Turing, e o outro atacando, dependendo com a mesma função. O Nailor já era titular, desde quando chegamos, teve uma lesão, ele que saiu do time, realmente fez um grande jogo, além do gol de cabeça, mas é um jogador, como eu falei para vocês, na coletiva, o Botafogo hoje tem os quatro melhores zagueiros da Série B, na minha opinião, e corria por fora ainda o Didi, e hoje mostrou muita técnica, de novo, que é o forte dele, então, quando se faz um gol, eu me esposo a ser livre, os painelos, os atletas, e o Lucas mostrou realmente, um jogador que teve uma chegada boa de fundo, algumas vezes ele trocou, que podia ter feito de alcançamento, de esforcar, com o Mercedes, com ele, e fez um grande jogo, então, nós estamos bem servidos no lateral direito, assim como os outros, a gente teve hoje a entrada dos dois volantes, o Pablo não teve oportunidade ainda, o Militão já teve, quisemos, no intervalo do jogo, vocês viram, foi em quatro volantes, para nós não abrirmos muito a cabeçalha com o Jonathan e o Marlon, e aos poucos fomos tirando, e aqueles que foram entrando, foram dando conta e cá, eu gostei muito, porque você ganha o atleta no plantel, então, eles sabem que eles são o último, por mais que nós tenhamos os poucos amistosos, quando você faz um treinês, ele tem que estar preparado, e eu gostei muito de todos que entraram no jogo. Roberto, você tentou manter, né, exatamente essa equipe que você utiliza na CRP, e eu queria que você falasse, o que que conter, o que que segurou esse Corinthians, principalmente no primeiro tempo, né, que tinha mais a cara dessa equipe que vem jogando na CRP, qual que é o estilo, usar mesmo essa triga de volantes, o que o Botafogo tem que tá segurando o time grande? A obediência tática, acima de tudo, você treina esses atletas na marcação forte, nós tivemos semana uma marcação, a gente fala, linha alta, na frente, pra não deixar o adversário começar com o estado de jogo, e o Corinthians, uma equipe, com a qualidade que tem, se você deixar pensado, já tem problema, e o nosso primeiro tempo foi mais ou menos isso, por isso foi um primeiro tempo equilibrado, e marcação com poucas chances criadas, e o sistema que nós estamos adaptando no Botafogo, ele tem dado certo, os três volantes, com a saída com o William, a saída do William, quando fica só assim na cabeça da área, o Jordan, que é o primeiro volante, que sabe fazer essa função, então o que nós estamos ganhando de crescimento do elenco, é a obediência tática, e com a bola, ele sabe que tem a posse que nós também treinamos, então o Botafogo vem no crescente, e esperamos que no campeonato, com um pouco mais de ajuste, ele consiga o melhor resultado. Roberto, na saída do campo, eu perguntei pro Eric Luiz se ele estava com saudades do futebol, ele que perdeu espaço, perdeu espaço também, praticamente, no ponto de trás da área, ele ficando no banco, mas não estava tendo nem a oportunidade de entrar no decorrer do jogo, ele disse que perdeu a titularidade, mas não perdeu de ficar no grupo do Botafogo, você vê também a importância do jogador se sentir feliz de estar no grupo, e se estar acusado nos jogos? É muito importante, o Eric quando chegou aqui no Botafogo, ele foi decisivo, foi muito importante para a permanência do Botafogo na primeira divisão, então é um jogador que começou bem, teve uns altos e baixos, cobramos muito no treinamento, hoje eu cobri muito para ele entrar mais na área, teve dificuldade, e foi premiado com um gol para onde ele mesmo, na oração, agradeceu muito o grupo, e a paciência que ele teve, o respeito dos colegas, de esperar a sua hora certa, quer dizer, quando o atleta entra, e ele depende de gol que é atacante, ele também com certeza hoje vai ficar mais confiante em outros jogos, assim como o Eric, como eu falei, nós tivemos o Leoran que é o terceiro lateral, hoje entrou e fez um bom jogo de novo, já tinha entrado contra a ponte preta, então aos poucos nós vamos ganhando com jogadores que estavam sendo às vezes despercebidos, e às vezes a solução está aqui dentro, é treinar no dia a dia, esperar a sua oportunidade, porque eu sempre aviso para acordar, ela não avisa, ela chega, e você profissional tem que estar preparado, e assim que nós trabalhamos com esse grupo, então estamos no caminho certo, foi um jogo bom, é uma festa maravilhosa para a torcida, parabéns à diretoria, que, né, a nossa arena tão sonhada, que demorou um pouco, mas aconteceu, e agora nós é pensar no campeonato, que o primeiro jogo aqui é o Brasil de Pelotas, Guarani, e depois temos o Atlético de maneira esportiva de casa, que é três jogos muito difíceis. Cavalo, o Eric Luiz em cima da mesa dele, quando ele saiu de campo, ele citou você que fosse um pai para ele, porque você com muito carinho nessa saída de campo, e você acha que talvez ele perdeu um pouco de espaço, porque não vinha fazendo gol, houve uma queda de rendimento, em cima dele também, o jogo dele, essa volta por cima que ele mostrou hoje, pode servir de exemplo para outros jogadores que ainda não conseguiram encontrar o seu espaço, ou estão devendo ainda para você e na torcida? Muito boa a colocação, Luiz, é assim que funciona, é assim que se trabalha. Por isso que eu falo da oportunidade, então o atleta tem que estar trabalhando, tem que ter o respeito de um para o outro, nenhum deles tem contrato como titularidade, e é nos treinamentos da semana, vocês acompanham o dia a dia nós, vocês sabem, vocês estão vendo. O Eric teve, como eu falei, alguns altos e baixos, é normal, às vezes um atleta, mas ele não se abateu, ele nunca deixou de treinar. Infelizmente, em alguns jogos, quando eu fui fazer a última modificação, inclusive com o Figueirense, era ele que ia entrar naquele jogo do 1 a 1, e o Vinícius sentiu o cano e teve que sair, tivemos que colocar o Leonardo na lateral esquerda, então nós perdemos uma opção mais ofensiva. E ele teve paciência, treinou, assim como os outros, e aí quando você não consegue de exemplo para todo o nosso grupo, que o atleta tem que estar preparado, e a oportunidade chega hoje, ele já começa a brigar por ser titular, porque ele fez um bom jogo nesse momento, e nos premiou com o gol que deu a vitória contra o Corinthians. Roberto, duas questões. Primeiramente, apesar de ser um jogo contra o Corinthians, e de ter primado também pela questão da marcação, marcou-se muito forte, principalmente o time titular, mas também não abriu mão da bola, não se viu muito o Botafogo vivando, ou tentando ligações diretas. O time até é usado em algumas saídas, desde a utilização do goleiro. Primeiramente, esse é um perfil que você pretende manter em toda a Série B, ou você está aberto a, de repente, ignorar em algumas partidas? E segundo, qual é o campeonato que o Botafogo faz nesse segundo semestre? É, tem diferença. A Série A se joga mais. A Série A, tecnicamente falando, os times se conhecem e jogam mais do que o marco. Hoje o Corinthians teve mais dificuldade, porque pegou um time de Série B, e a Série B é um campeonato diferente. Na tua colocação, tu vai entender. É a marcação, é uma disposição na marcação, na pegada, não deixar o adversário pensar, porque a Série B, quando você tem uma marcação adequada para você, como nós tivemos nesse começo de dois jogos, tomar poucos gols e você ser eficiente lá na frente, às vezes não é jogar por uma bola, mas sim jogar com objetividade. Hoje você colocou bem, nós estamos jogando algumas vezes com o da lei, nós estamos jogando com qualidade lá de trás, envolvemos algumas vezes o Corinthians, mesmo tentando nos marcar, saímos, essa força de bola tem que existir, não adianta você fazer a ligação direto em cima do Rafael, pela estatura dele, então eu gostei muito que nos trabalhos nós estamos cobrando muito essa trava de passe. E eles estão fazendo, por isso é o que? É confiança, é coragem, é ter qualidade, conhecer o companheiro que vai tocar essa bola, então eu também fiquei muito satisfeito por esse detalhe, que nós estamos começando a jogar, o Botafogo está no caminho certo, mas não vou abrir mão da marcação forte, da disposição, da pegada, e quando der para jogar, joga, agora não deu para jogar, a Série B permite que você marque a forte e não deixe o adversário jogar. E qual é o campeonato do Botafogo? O campeonato do Botafogo daqui para frente é o que nós falamos já na minha coletiva de sexta-feira, que é você jogar dentro de casa, não é obrigado se expor ou sair para cima do resultado de qualquer jeito, não. O Brasil é um time que joga, vou explicar o campeonato, é muita pegada, muita marcação, é um perfil daquele time, e nós vamos ter muita dificuldade aqui. Então o que nós vamos fazer? Ter muita paciência na troca de passe, mas ter muita precisão no detalhe. Hoje contra o Borincha, por algumas vezes o Merdeu nós tivemos chance de chutar duas ou três vozes, demoramos um pouco, o Borincha fez um bloqueio. Então você tem que ser mais rápido nessa hora, isso vai ser trabalhado e corrigido. Então o campeonato que o Botafogo vai ter daqui para frente é os pés no chão, estamos no momento de segundo colocado, que nós vamos abrir mão, primeiramente no marcação, foge do adversário e depois jogar. E a questão dessa que tem a ideia, que você precisa, você precisa, você precisa, eu tenho uma vez, a gente se viu até no jogo de dois anos, a falta daquele campeonato e esse campeonato com uma visão diferente do jogo, do passe no mercado, do penúltimo passe no mercado, do jogo no passe no mercado, que queres morrer, fazer tendências, a situação e tal, a questão da principal daquele campeonato, para aproveitar o campeonato que você tem. Hoje nós quando tiramos até o Murilo, a sensação minha, com a condição técnica, é de que nós estamos ainda sem o Natsu, é o meio que vem jogando, ele junto com o Murilo talvez hoje nós teríamos algumas vezes chance mais clara, então tiremos porque se hoje nós perder o Natsu por uma lesão, uma coisa assim, nós não teríamos outra opção para o campeonato, no momento. Então, enquanto o Natsu não está pronto, a gente evita algumas coisas que foi questão hoje do Murilo que falei com ele. E, lógico, você vendo hoje uma opção melhor de meia, com certeza você tem mais criação. É isso que você vê, hoje você entra avante, hoje ele tem muita dificuldade, você pega as pontas que não cruzam a área, tem pouca chance de fazer gol. E com um meia, às vezes, de uma bola enviada, de um empacão, que a gente fala, de uma furada de linha, com certeza você está mais prestes a fazer o gol. Então, esse e-mail ainda estamos em busca e com certeza vai chegar. O que você poderia falar desse e-mail? Já está praticamente contratado, ainda está em negociação? Está conversado. Existe interesse em outros clubes no mesmo atleta. A disputa vai ser sempre assim o mercado do futebol e algumas coisas batem no que nós queremos e, às vezes, outros também querem, nesse mesmo atleta. E aí nós temos um orçamento que não pode fugir disso e que não vamos fazer no público. O que nós temos é um papel de jogadores muito profissional e, se por acaso não vir também, a gente vai ter que dar um jeito que tem dentro de casa. Você já trabalhou com essa atleta? Contra, só contra. Doutor Cavalo, você deixou bem clara a situação do Elton Bruno na sua coletiva anterior, mas tem outro atleta também, que é o Bruno Moraes. Também não participou do jogo de hoje, voltou a sentir um incômodo na coxa. A informação do Chico parece que já está um clube interessado, próximo, de acertar a contratação dele por um empréstimo ou por um saído. Em relação ao grupo, você conta com ele? É um jogador que está nos seus planos? Os jogadores que são do Botafogo, que estão trabalhando, todos eles têm contato para jogar, treinar no dia a dia e ficar à disposição. Eu só posso falar deles agora e continuar à disposição. E quando eu estou departando médico, não é mais problema eu, é médico. Eu não posso nem opinar.